O tempo é um rio, jogamos tanto lixo nele e ele sempre varre, mas quando o rio seca aí já é tarde demais. Tropinha! Lurna caminhada, bora pra cima jogador! Lurna caminhada! Já agradeceram hoje, que também se não agradeceram tá ok aí seu trauma, tá tudo certo. Não foi grato, tá tudo certo, hein? Ó, tá rolando, hein? Não para não, meu compadre. Acabou aqui, cê vira novamente, o tempo não para, simplesmente não para. Não para, alguém escreveu aí, ó tá, hoje tá, tá tega pra vender água, hein? Rodolfo mandava pra mim essa mensagem, qual é a mangueira? Hoje tá tega, hein? Vai dar bom! 40 graus, eu falei, pô Rodolfo, vender água em 40 graus não tá tega não, aí é pra pardal. Qualquer pessoa vende água em 40 graus, quero ver amanhã a previsão de chuva, bora pra cima, eu e tu, vê quem vende mais. Quem vender mais dá a grana toda pro outro. Qual é a mangueira? Tá tirando? Falei, não tô não, jogador, só tô te convidando pra encarar uma diversidade valendo a grana do dia. Topa! E também não vou arregar não, falei, cê é dos meus, Rodolfo, bora pra cima. Aí que vai tá tega mesmo, que eu vou ganhar seu dinheiro, hein? Já vai sabendo que você vai perder, mas eu vou te dar uma moral, vou pagar o dinheiro pra você voltar depois, vou pagar a passada pra você voltar, vou pagar seu hang, vou pagar a carga sua no outro dia, porque eu vou ganhar, né, jogador? Tá maluco, jogador? Porra, então é assim que funciona, cara. Encarar a praia com sol de 40 graus não é tá tega, não, aí é tá tranquilo demais, velho. O pior lugar do planeta é a zona de conforto, irmão, quando o cara desce achando que tá tega pra ele, deu ruim. Perdeu, jogador, cê só vai descer se tiver tega? Tega é aqui no Rio, galera. O carioca tem que ser estudado, morar aqui não é pra amador, não, tá? Tá tega? É quando tá suave, tá tranquilão, é quase certo que vai dar bom. Pra mim não dá. Gosta da diversidade, irmão. Eu gosto de ver, caraca, abrir a janela não dá nem pra ver o Redentor. Falei, ó, hoje, o negócio hoje tá tenso, hein? Só vai descer quem é. Quem não é, vai descer no tega, né? Quem não é, vai descer só se tiver 40 graus. Quando cê vê que cê não vê nem o Cristo Redentor, você fala, hoje só desce os verdadeiros. Hoje só desce os de lá. Só desce quem tem ou um propósito identificado ou a necessidade de ser sanada. A tropinha do Tatega não desce hoje, não. Aí é onde eu entro, né? Tô descendo, pra pista, partiu. Funciona assim, irmão. Não tem tempo ruim. Tem jogador que só quer jogar em Campo Gramado. Fui criado na Ventosa, né, irmão? Joguei no São Luís da Ventosa. Aí muda, né? Terrão. Né? Jogar lá... Pô, jogar no Mineirão é fácil. Quero ver se encarar o São Luís da Ventosa. Só de 40 e você jogando naquele terrão. Aí que muda o jogo, né, meu parceiro? Tatega. Qual é, Rodolfo? Fala tu. Bora, 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 bora. Só cria do terrão. Quem é cria do terrão não gosta nem de Campo Gramado, não. A gente gosta do terrão mesmo. Bora, 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 bora Se eu soldar a tropa aqui, você não pisca não, eu pisco, galera Eu pisco, eu consigo piscar, só tentar Bora, 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 bora Senhor Nelson, Lur na caminhada, jogador Camisa 10, joga até descalço, né pai? Funciona assim, meu parceiro Diene Gomes, Dilene Gomes Lur na caminhada, Dilene Vinicius, bora pra cima, jogador Deixa eu ver o que você está perguntando no bagulho aqui, Vinícius. Bom dia, dá para fazer regra de três em uma loja de roupa? Vinícius, regra de três se aplica em qualquer coisa, até no tempo você aplica a regra de três. Alisson Barman, é isso mesmo? Luna Caminhada, jogador. Bora, Seu Mara, Seu Mara é de casa. Seu Mara, não fica contando as coisas para a filhota, não. Vá por mim, hein? Perguntaram aí, filhota já está acordada? Aquilo acorda cedo para atormentar. A pessoa gosta de atormentar, ela acorda cedo, entendeu? É M. Oliveira, artesanato. Luna Caminhada aí. M. Oliveira, é Miriam. Miriam. Miriam Oliveira, artesanato. Luna Caminhada, Miriam. Alain Barata, bora para cima, jogador. Alain, eu estou para colocar seu nome na minha lista, hein? Fica brincando com essas paradas não, jogador. E aí já vai vir com a outra que é formada aí do seu lado. Já vem dois, já. Já chega logo com os pés na porta, entendeu? Alain sabe do que eu estou falando, mas não esplana não, Alain. Favela, né, Alain? Não pode esplanar não. É igual festa, né? Falou, vou te convidando, mas convidando só você. Convidado não convida. Pronto. Para que você fala para a pessoa que não é para ela convidar ninguém? Vai vazar, jogador. Bora, 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 bora. Barrão do corte. Luz na caminhada, jogador. Bora para cima. Tira isso da mão. Está maluco, Barrão? Eu, hein? Começou. Tchau para você. Barrão, Luz na caminhada. Fica aí. Não se preocupa com isso aqui, não, Barrão. Barrão, deixa eu te pegar uma parada. Deixa eu te passar uma visão aqui. Eu posso estar no meio de um turbilhão de coisas. Se você focar na mensagem ou em mim, você nem vê que tem outras coisas, entendeu? No meu entorno. Então, foca na... Vê onde que você vai colocar a sua mentalidade. É ali que você vai visualizar. Se você ficar focado nisso aqui, você vai ficar preocupado que eu não vou tirar isso aqui da mão. E preocupado que eu não vou tirar isso aqui da mão, você vai acabar perdendo a live. Pega essa visão, hein? Só para você saber. Bora, 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 bora. M, Vini, Silva, Luz na caminhada, jogador. Bora para cima, meu cupad. Talita Victor Oficial. Vem para BH quando? Bora fazer mais uma em Belo Horizonte lá de... Um encontro com o Rick Chess. 500, quanto ingresso? 10. 10 pessoas só. 12 pessoas. Foi bom demais aquela parada lá. As galera saiu de ir apilhada, cara. Aí depois que passa, cara. Pô, eu dei mole, não participei. A galera não gosta de pagar o preço. Aí depois que rola, fica falando que deu bola. Aí já era, né? Bora, bora, bora. Muito bom. Entrei em um negócio do ramo de venda alternativa como sócio. Algum conselho? Põe no papel. Vai para cima. Faça a coisa acontecer. Estou sem nenhum dinheiro... Estou sem nenhum dinheiro para Coen. Não sei o que você falou aí, Coen. Você tem dinheiro sim, jogadora. Porque quem falou aqui... Bianca, você tem dinheiro. Tá maluco? Você tá falando... Você acabou de escrever usando um smartphone conectado à internet que tá sem nenhum dinheiro. Vende esse smartphone e vai para pegar a grana e faz o que você falou aí. É simples assim. É cortar na pele, Bianca. Dá para fazer. Se você quiser fazer, dá. Bora, bora, bora. Agora sim, ó. Estou sem nada para começar o meu negócio. Por onde começa? Começa vendendo o seu celular, Bianca. Você quer começar pelo seu celular? Então começa vendendo aquele monte de salto que você tem. Que fica lá na sua sapateira, sabe? Faz um bazar entre as suas amigas aí. Você não tem 15 saltos? Não sei para que você compra tanto salto, Bianca. Vende um bocado desse salto, Bianca. Você não tem aquela quantidade de roupa para sair? Faz um bazar das suas roupas. Tem coragem, Bianca. Ah, sei lá. Vou ter uns 30 top. Não sei quantas saírem. Não sei quantas blusinhas. Não sei quantas tomara que caia. Vende, Bianca. Faz um bazar aí. Abre uma live hoje fazendo um bazar. Ou anuncie uma semana que você vai fazer um bazar para começar o seu negócio. Vai lá e mete o pé na porta. Tem coragem? Tem não? Ah, não. Então foi escolha não ter dinheiro, né, Bianca? Funciona assim, Bianca. Eu, Bianca, eu vendi as minhas roupas na porta do Seasa em Belo Horizonte, Bianca. Para você ter uma noção. Antes de ser o Rick Chester como o mundo hoje conhece, eu vendi minhas roupas na porta do Seasa. Bianca, às vezes nós só temos que olhar para o nosso entorno e ver o que dá para extrair dali, que não vai nos fazer tanta falta assim. Ou que até vai fazer falta, mas que lá na frente a gente pode recuperar. Sabe? O seu perfume é isso. Vende o seu perfume. Sabe quando você passa perto da sua amiga e ela fala, nossa, que perfume é esse? Você fala, é a Tisa. Tô vendendo. Quer comprar? Tô vendendo o meu, inclusive. Mas se prepara, viu, Bianca? Porque o dia que você fizer isso, você vai descobrir que você não tem muitas amigas, não. O dia que você fizer isso, você vai descobrir que não tem muitas amigas. Que uma galera não vai comprar na sua mão. Mas aí é a sua chance de mudar de ciclo de relacionamento. Pegou a visão, Bianca? Tem coisa, Bianca, que você faz que você pode até não chegar na venda, mas você chega nas máscaras. A venda não aumenta, mas as máscaras caem. Pegou, Bianca? Faz um teste com a sua tropinha, só pra ver se você tá com a tropinha correta. Tô vendendo dez perfumes aqui, alguém se interessa, suas amigas. Sabe aquelas fechamentos que vai pra você no baile, que blinda com copstane, que segura a garrafa de bucanas, que vai pra frente da lancha. Sabe essa tropinha? Nenhuma delas vai comprar na sua mão. Aí você tem a opção de continuar andando com essa tropinha ou mudar de tropinha. Eu tive que mudar de tropinha. O problema é que a filhota pulou do papelzinho. Eu tava aqui, esse aqui era o meu papelzinho da minha tropinha. Aqui, ó, pega a visão. O papel da minha tropinha era esse aqui. Cheio de gente. Aí eu falei, vou rasgar esse papel e vou mudar pra cá. Quando eu pensei em rasgar esse papel, a filhota fez assim, ó. Puf! Pulou pra cá. Falei, o que você tá fazendo aí? Ela falou, eu não sou besta. Eu já vi. Falei, quem te convidou? Ela falou, eu já vi. E se eu mudar de tropinha de novo, eu pulo de novo. Ela é chata, cara. Pô, ela não tem condição, não. Mudei de tropinha, Bianca. Muda de tropinha, Bianca. Cuidado, pra você não ter uma filhota na sua tropinha. Que isso é chata, viu? Pronto, falei. Bora, bora, bora. Como saber se o meu patrão é um líder ou um chefe, Rick? O comportamento dele te agrada quanto pessoa? Ele trata da maneira que ele gostaria de ser tratado? Ele fala a minha equipe ou a nossa equipe? Ele fala sou gerente ou estou gerente? Como ele pronuncia? A fala da pessoa ali, o comportamento dela no dia a dia vai te dizer se ela é chefe, patrão ou líder. Pegou a visão? O exemplo que ele tem, ocupando o lugar que ele ocupa, serve pra você? Você pensando em abrir o seu negócio, você já falou assim, cara, quando eu abrir o meu negócio eu vou ser igual a ele. Já? Porque tem três chefes, patrão, líder. Ju Cardoso Estúdio, aluna caminhada, Ju, Deus tá te vendo, hein, só pra gostar. Como saber se estou administrando o meu salário? Tá respirando com a ajuda de aparelho? Júnior. Júnior. Júnior Moura. Você consegue fazer regra de três? Você já sabe que do seu salário tem que ter um fundo de reserva? Que do seu salário tem que ter um dinheiro da empresa? E que do seu salário tem que ter o seu salário? O dinheiro, a grosso modo, é todo seu, mas se você não posicionar, você acha que você pode, sei lá, trocar de iPhone, por exemplo, com o dinheiro que é todo seu. Mas não, você tem que ter um fundo de reserva. Você já tem um fundo de reserva? Quanto tempo você consegue sustentar de pé se esse salário parar de entrar hoje? Sei lá, se esse salário parou de entrar hoje, quanto tempo você suporta sem salário? Isso tudo são respostas que você pode se dar para saber se está administrando bem ou não o dinheiro que está chegando na sua mão. Pegou a visão? Bora, 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 bora. Onde encontra inspiração para toda live? Cara, amanhecer vivo, respirando, munido de saúde plena, coração batendo, pulso pulsando. E com a certeza que eu sei quem me ama. Só gratidão. Eu tenho que dar o meu melhor. Todos os dias é uma nova oportunidade para saber que dá para ir mais longe, entendeu? Todos os dias é uma nova oportunidade que Deus te dá para fazer melhor do que ontem. Negona do pai dela. Vivona, velho roxo. Já ouvi a avó dele hoje. Um powerhouse vindo aí. Você está maluco, irmão. Todos os dias é um novo motivo para acreditar mais ainda no mundo que eu quero a partir das minhas próprias ações. Bora, 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 bora. Exatamente isso aí, zumbi. Zumbi TG. Os porquens. Quem tem um porquen supera qualquer porquê. Você vai levantar da cama e vai dar o seu melhor. Pegou a visão? Bora, 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 cíntia, per, cíntia, perpétuo. Rick, o que você sugere para ter uma aposentadoria tranquila? Cíntia, o que eu te sugiro é não acreditar em tranquilidade. É isso que eu te sugiro. Normalmente nós somos um povo que pensa muito em parar. Não, eu quero, sei lá, chegar aos 50 anos, tendo uma aposentadoria de 10 mil caindo na minha conta e eu não ter mais que trabalhar. Bill Gates tem muito mais de 50, está girando a engrenagem dele até hoje e não pensa em aposentar. Quanto menos informação nós temos, mais nós pensamos em parar e ficar só de tranquilidade. O cara ganha na Mega Senna e ele fala, não, vou colocar esse dinheiro para render e vou viver de juro, viver do rendimento dele e não vou mais trabalhar. Nós somos um povo que nós acreditamos e buscamos o tempo todo uma maneira de trabalhar menos. Isso o povo que tem pouca informação. Quanto mais informação você tem, quanto mais conhecimento você tem, mais você se apaixona pelo trabalho e mais você quer trabalhar. Quanto menos conhecimento você tem, mais você busca uma maneira de se aposentar para não ter mais que trabalhar. Isso diferencia, isso separa quem vai alcançar a extraordinária e vai viver de felicidade trabalhando e quem não vai conseguir e vai viver trabalhando só para que um dia possa parar e não ter mais que trabalhar. Você pega o Flávio, todo dia abram a caixa de perguntas para responder, é trabalho. Todo dia está fazendo um novo negócio, todo dia está fazendo, é trabalho. Você pega o Bill Gates, a mesma coisa. Você pega o Elon Musk, a mesma coisa. Você pega o Jeff Bezos, a mesma coisa. Você pega a gente que tem pouca informação, nós estamos caçando aposentar para parar de trabalhar. Isso diz muito do povo que somos e diz muito o quão nós precisamos evoluir em mentalidade, para entender que enquanto o pulso estiver pulsando e o coração estiver batendo, é trabalhar, jogador. Deixa a frase descansa em paz para o dia que o caixão lacrar e alguém colocar na sua lápis lá, descansa em paz. Até ali é trabalho. Mas para entender isso, a mentalidade já tem que ter mudada. A mentalidade já tem que ser outra. Entendeu? Você vê um bilionário igual o Flávio trabalhando, você não pode falar, cara, eu quero aposentar. É essa a parada que tem que mudar dentro da maioria. Enquanto a maioria não entender isso, a tropa vai procurar aposentar. Meu, para mim, o descanso em paz. Quando o caixão fechar, eu descanso em paz. Até lá eu estou no ringue, jogador. Olha, pode sobrar para tu, tá? Porque no jogo eu não sei se está ganho. Tá, eu sei que você está quieto aí. Você está igual a filhota. Eu olho para você e você fala, gente, eu estou quietinho na minha aqui. Lá vem ele. Eu estou te avisando que de repente pode sobrar para você. O jogo não está ganho, jogadora. Você aguenta uma praia? Você aguenta descer para a pista e refazer o processo? Porque pode ser que a gente seja forjado a voltar lá. Você está nessa tranquilidade soltura, pá. A outra lá, como é que está toda queimada de sol? Você ainda não desceu para a pista para estar queimada de sol, não. A lá, a outra lá também está meia queimada de sol. Você fica falando que ela é privilegiada, que ela fica lá no climatizado, não sei o quê. Vai sobrar para você. Ok, tá. Você vai para o Poy House? Vai para o Poy House. Vai, você fica voando de avião daqui para ali? Fica voando de avião daqui para ali. Mas Copa Cabana é logo ali, tá? Se a vida resolver testar, você vai descer para a pista comigo, só para você saber. Eu e a Caixa trocando uma ideia aqui. Aqui, ela toda tranquila. Ela acha que é essa molezinha. Não tem gostosinho no azeite, né? Entendi. Ela está aqui falando gostosinho no azeite, gostosinho no azeite. Fica, né, de gostosinho no azeite aí. Se a vida resolver testar, eu te coloco o ar e a gente tem que descer para a pista, hein? Você não facilita, não. Porque ela acha que a vida é ar-condicionado. Bola, você está no ar-condicionado. Tranquilona. Aquela ali encarou 40 graus. Aquela ali também encarou 40 graus. Deixa eu pegar aqui para você ver. Essa aqui não. Você acha que você vai ficar voando. Ah, eu não vou na... Não pode despachar se não quer. Despachar, a outra ali... Pera aí, pega. Aqui, como é que ela é bonitinha. Ela acha que a vida é gostosinha no azeite. Pera aí, pera aí, pera aí. Vou te mostrar. Aqui, jogadora, deixa eu te mostrar. Aqui, pega a visão. Olha aqui para você ver. Olha a diferença. Aqui. Essa aqui encarou sol, tá? Você não encarou sol, não. Pega a visão aqui. Olha aqui, você está vendo isso aqui? Isso é a cicatriz da batalha. Cadê a sua cicatriz? Ah, não tem não, né? Você é a Nutella. Entendi. Você acha que a vida é ficar voando aí para lá. Você fica esperta, tá? Essa aqui não foi em powerhouse, não, tá? Essa aqui não está entre as 15 pessoas de Minas que foram em powerhouse. Como diz o pessoal lá em mim, foi ni powerhouse. Essa aqui não. Aqui, olha. Olha, pega a visão. Olha aqui para você ver como ela está toda machucada. Aqui, olha. Está até soltando a pele. Está trocando de pele. Você é Nutellinha, tá? Você fica esperta, que se a vida resolver testar, vai sobar para você. Ok que a outra está aqui? Está aqui, mas vai sobar para você. Você fica esperta. Pronto, eu falei. Foi ni powerhouse. Eu vou ni powerhouse. Gostosinho no azeite, gostosinho no azeite. Fica dentro de gostosinho e azeite aí para você ver. Fica nessa de gostosinho e azeite. Gostosinho no azeite é quando você tiver que descer para a pista. Aí eu quero ver se é gostosinho e azeite. Gostosinho no azeite. Gostosinho no azeite é escambau. Acorda, jogador. Acorda. Toca aí. Eu sei que isso é fechamento. Não dá nada para nós. Se tiver que descer para a pista, não dá nada para nós, não. E se der também é pouca coisa. Você sabe como é que é. Tem que aguentar o baque, tá? Pega a visão. Não, pô, eu e minhas caixas. Meu irmão, eu e minhas caixas de isopor. E aqui, dá nada para nós. Rico assim, você enforca. É, com a caixa vazia aqui, você pode até enforcar mesmo. Mas com a caixa cheia, meu irmão, essa alça nem sai daqui, não. Dá nada para mim, não, jogador. Se der, é pouca coisa. Orgulho máximo das minhas caixas. Olha aqui a alça que vem na caixa. A alça que vem na caixa é essa aqui, ó. Só que aí é Nutelinha. Isso aqui corta o ombro da gente. Isso aqui não dá, jogador. Isso aqui não tem como usar, não, gente. Deixa aqui. Pô, tá maluco, irmão. Eu adoro as minhas caixas de isopor. E tem mais outra ali, ó. A outra tá ali climatizada. Que essa aqui fica com maior crise. É porque aquela lá fica climatizada. Ah, então, fácil, corre, irmão. Aquela lá encarou Copacabana. Você encarou Copacabana? Tá, beleza. E receber troféu em Copacabana Palace. E a molezinha gostosinha. Azeite. Eu quero ver você descer para a areia. Num sol de 40 graus. e vender ou descer num dia de chuva e se virar para vender porque a gente é aluguel para pagar. Você fica conversando fiado com o nome daquela lá. Você tá igual aquela filhota. Você também trabalha com print? Não, só para saber. Porque você deve trabalhar com print, né? Você deve trabalhar com print. Porque você deve ser igual a filhota. Conversa um fiado que não sei o quê. Ó, tá maluco, irmão? Bom, parceiro. Se eu gosto da poche? Gosto da poche. Gosto do Mercedes? Gosto do Mercedes. Gosto do Pajero? Gosto do Pajero. Gosto do Transformer? Adoro o Transformer. Gosto do meu cofre? Dos meus imóveis? Do meu círculo? Adoro. Mas nada se compara às caixas de sopor. Tá doidão, meu papo? É nóis, jogador. A outra lá. Eu e essas aqui? Dá nada para nós não, meu papo. Se der, é pouca coisa. Gostosinho no azeite? Sei. Fica meio de gostosinho no azeite, aí, que você vê. Porra, tá maluco, jogador. As caixas, meu compadre. Troca uma ideia com essas caixas aqui. Ele falou, filhota. Sobrou, foi para mim. É para você mesmo, filhota. Você trabalha com print? Essa aqui também deve trabalhar com print. Gostosinho no azeite. Fica nessa de gostosinho no azeite. Vai para a powerhouse. Vai para o camarim do Flávio. Visitar camarim do Flávio Augusto é fácil, molezinha. Aquela ali, não conhecia Flávio Augusto, não. Aquela ali teve que descer, foi para a pista. Andar em ônibus lotados. Você já pegou um avan descendo da Baixada Fluminense para o centro? Ah, por isso você está bonitinho assim. A outra lá tem até madeira em torno dela, porque aquilo ali, a avan lotada, você não tem noção do que é aquela parada, não. Você já desceu no Gramacho lotado? Você já saiu de Raiz da Serra naquele trem do Roça? Aquilo tem mais gente do que é espaço dentro do trem? Você sabe o que é pegar uma Avenida Brasil lotada dentro de um busão? Você já quebrou um ônibus na Washington Luís, você teve que descer no meio da Washington Luís? Você não passou por nada disso, não. Você é a Nutella, senhor. Pega a busão. Sabe nada e nem acha que pá. Você não tem noção, não, senhor. Fica na sua isso. Relaxa. Não pegou a busão lotada. Vem cá. Vem cá. Volta aqui. Porque eu tenho que envolver ela. Ela é a Nutella. Você não pegou a busão lotada. Você não parou na Central do Brasil pra tentar vender água lá pra arrumar uma grana pra descer pra Copacabana. Então era assim. Pegava um busão lotado, comprava água, parava na porta da Central, vendia quatro água, arrumava uma grana pra pagar passar e partia pra Copacabana. Você não passou por nada disso. Tem dia que você vai vender em Copacabana comigo, mas você já chega lá num carro de 800 mil no ar-condicionado. Molezinha. Quero ver você encarar um busão. Trocar uma ideia com o motorista. Qual é o motor? Aquela moral de cria. Uma água aí pra lá passar. Pode ser? E o motorista podendo até ser demitido porque o ônibus tem cama e ele te dando moral. Mas o cara sabe que você tá no seu corpo e que é melhor ele te dar uma moral pra vender uma água do que ele ser chegando com a revolta e falar perdeu. O cara te dá uma moral e coloca o trampo dele em crise. Isso você não passou. Aquela ali passou. Aquela ali passou. Essas paradas todas. Você não tem noção do que aquela caixa passou não. Quando você olhar aquela caixa dentro daquele climatizado lá, eu deveria escrever lá respeita a minha história. Tá aí, vamos tatuar em você. Respeita a minha história. Você topa? Não, aquela caixa lá você é louco, irmão. Você não tem noção não. Você é louco. Fica na sua. Fica na sua isso. Menos. Menos. Fica quietinho pra eu gostar de você. Faz igual a filhota. Fica quietinho pra eu gostar de você. A caixa, cara. Eu trocando ideia que essa caixa é mó barato, velho. Troca ideia com a caixa, jogador. Rick, mostra a caixa que você tá falando. Ela tá ali. Eu não vou poder tirar aqui porque esse tripé tá quebrado. Eu não fui ao centro comprar o tripé. Então eu fiz uma mó montagem aqui pra essa parada. Pra essa parada de ficar em pé aqui. Pô, tem que trocar ideia com ela. Fica recalmando a vida, jogador. Não dá, não. Você vai perder o instinto. A cara lá tem instinto. Ela tá no climatizado ali. Mas ela é selva, hein. Se depender dela a gente desce pra pista. Ela topa essas paradas. E ela cabe mais coisa do que você. Fica esperto, hein. E você também não fala nada não que você não entrou na conversa. Fica na sua. Que é cheio de caixa aqui. Eu tenho muita caixa. É a tropa, né, jogador? Bora, 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 bora. Pergunta, 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 pergunta. Eu adoro trocar uma ideia com as caixas porque as caixas pra mim tem vida. E eu adoro quando vocês entram na pilha da caixa, né? Peraí, 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 peraí. Deixa eu só... Deixa eu só dar um print aqui no Lequinho aqui. Peraí. Voltar, né? Porque vai ser bloqueado. Funciona assim, Lequinho. a gente tira as pessoas, Lequim fica assim, bora, 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 bora como começar o dia nessa vibe tão contagiante, jogador viver é uma dádiva que se você recebeu por mais 24 horas você tem que fazer valer a pena essa parada pegou a visão? Rick, se fosse em Belo Horizonte será que você conseguiria vencer bem como no Rio de Janeiro irmão, eu morava na Vila Ventosa comia do suor do meu rosto, não peguei em arma, não trafiquei, não me prostituí não me prostituí, não ia dar certo, eu sou feio mas enfim, não me prostituí eu não fumei não bebi, eu já era vitorioso há muito tempo, jogador, eu morei em Pitangui, e quando tava todo mundo brincando, eu já tava comendo carne porque eu vendia verdura, já era vitória, meu compadre, entendeu? Já era vitória pra caramba, eu tenho fé em Deus num país onde muita gente abre a boca pra falar até que Deus me diz, já é vitória pra caramba vir pro Rio de Janeiro alcançar outros resultados, foi só consequência de ter suportado todas aquelas quase quatro décadas em Belo Horizonte no meio do anonimado e ter vencido, vencer nem sempre é ter milhão na conta não, tem outras tantas coisas que é vencer e eu sempre considerei esses pequenos avanços como vitória, porque se eu esperasse chegar no lugar que eu estou hoje pra considerar que eu sou um vitorioso, eu ia estar pisando em toda a minha trajetória desde os sete anos de idade até agora, tá maluco irmão? sempre foi vitória, sempre foi Deus cada passo que eu consegui dar, cada coisa que deu errado, cada vez que eu aprendi com os meus próprios erros, cada vez que eu peguei o que dava pra fazer e fiz, quando eu trabalhei de servente de pedreiro, quando eu aprendi a trabalhar de pedreiro pra que eu pudesse contratar o servente quando eu capinei um lote, quando eu enchi uma caçamba de entulho, isso tudo já era vitória mas era vitória nível raje mesmo quando eu não entrei pro tráfico, quando eu não peguei em arma, quando eu não fumei, quando eu não bebi tudo já era vitória, o lugar que eu ocupo hoje é um tipo de vitória, mas todos esses também são vitórias, então se você acreditar que eu sou vitorioso e você ainda não é vitorioso, você tá pisando na sua trajetória você tá pisando no seu, naquilo que você construiu, você tá pisando nas suas tentativas, você tá desconsiderando os seus pequenos avanços enquanto você não entender isso você vai olhar pro Rick como vitorioso e vai se sentir um frustrado perante um cara que você considera vitorioso, sendo que você já é vitorioso há muito tempo, então é tudo uma questão de qual ponto de vista você vê o mundo entendeu? Quando você começa a olhar pra onde tá todo mundo olhando e enxergar de maneira diferente você fala, caraca mano, tô vencendo deixa eu considerar meus pequenos avanços aqui que eu tô vencendo assim que funciona a mente de um vitorioso, pegou a visão? Funciona assim, o lugar que eu tô hoje é vitória mas o lugar que você tá é tão vitória quanto então não tem a ver com o que aconteceu comigo depois que eu cheguei no Rio não tem a ver com isso pegou? do suor do meu rosto, comprei livro na época, aprendi outras coisas sobre, para além da função que eu trabalhava, já fui concursado, não tem nada contra quem trabalha de CL, cada um se ocorre, Bruno, nós não podemos acreditar ou passar essa imagem que apenas o empreendedorismo vai salvar, não, tem essa não jogador, você vai ser feliz onde você quiser ser feliz, funciona assim, bora bora, tem um negócio de hambúrguer há dois anos e não consigo colher frutos desse negócio ainda, o que devo fazer? Robúrguer primeiro você já está colhendo algum tipo de fruto, porque senão você tinha fechado no primeiro mês, né? a primeira coisa que você tem que entender é sobre o que eu acabei de falar considere os seus pequenos avanços, porque senão você vai achar que você é um cara que não está caminhando são duas vertentes a primeira considere os seus pequenos avanços e a segunda seja um apaixonado pelo próximo nível se você tem um negócio há dois anos alguma coisa avançou aí então a primeira coisa que você tem que entender é qual foi o robúrguer que começou e qual robúrguer existe agora? pega a caneta e papel e anota tudo olha, eu tinha só uma ideia depois eu fiz o meu primeiro hambúrguer depois eu comprei minha primeira chapa dado o momento eu consegui trocar a chapa depois eu comecei a fazer entrega depois, depois você tem que considerar esses pequenos avanços porque senão você vai olhar para a McDon't e vai falar cara, eu sou um Zé Ninguém olha o tanto de hambúrguer que a McDon't vende só para você saber, robúrguer a McDon't nem ganha dinheiro vendendo hambúrguer, tá? não pense você que o principal negócio do McDon't é vender hambúrguer, não que não é não vender hambúrguer no McDon't dá dinheiro, não só para você saber, tá? porque quando a galera não entende não tem visão caraca, eu quero ser igual ao McDon't vender essa quantidade de hambúrguer não, não, não o negócio do McDon't é aluguel de imóveis, tá? a grande sacada da McDon't é aluguel de imóveis não é vender hambúrguer, não McDon't ganha mais dinheiro alugando imóvel do que vendendo hambúrguer se você não sabe disso leva essa para a vida se você não sabe disso eu vou até te clarear aqui a McDon't é a maior detentora de imóveis do mundo ninguém aluga mais imóvel que o McDon't talvez não ganhe dinheiro vendendo hambúrguer, não não acho você que ah, vender hambúrguer você é o próximo McDon't da vida não, você quer ser o próximo McDon't da vida vai eu mexer com imóvel pegou a visão? então funciona assim entendeu? caraca, Rick que nunca sabia disso nunca eu ia saber disso pois é McDon't não ganha dinheiro vendendo hambúrguer não olha pro McDon't e acha que o negócio desse vai vender hambúrguer vocês vão confundir a mente de vocês tem muita gente aí que não ganha tem algumas empresas que não ganham dinheiro vendendo passagem ganha dinheiro é vendendo ônibus usado tá aí nas rodoviárias você olha pra empresa e fala caraca, mano empresa tal só fica com os ônibus lotados não, não, não dá dinheiro não dá dinheiro não o que dá dinheiro é comprar ônibus novo todo ano e vender ônibus usado pra quem não tem condição de comprar ônibus novo se vocês não olhar com visão de água vocês não entendem o mundo dos negócios não entende o mundo dos negócios entendeu? não entende tem empresa aí que a cara tem mil carretas caraca, mano as carretas de fulano é só carreta nova esse povo vai ganhar dinheiro demais transportando essas coisas não, ganha não eles ganham dinheiro vendendo carreta usada todo ano mas aí tem que ter visão pra perceber essas coisas se você não tem visão você vai focar no frete irmão, o mundo dos negócios é um é um grande ponto de interrogação que só consegue voar alto quem para pra entender a interrogação entendeu? só consegue voar alto quem para pra entender a interrogação senão você vai olhar pro carreteiro e vai falar nossa, se eu comprar duas carretas deu bom não, deu não fazendo frete deu não não deu bom pior que não, deu bom você quer ganhar dinheiro só fazendo frete? deu bom, não nossa, se eu montar a minha hamburgueria eu posso ser o próximo McDonald's no Brasil vendendo hambúrguer? esquece vai ser não só vendendo hambúrguer? vai não, vai não não é assim que faz negócio tem que entender o macro do bagulho não é entender o visual que você tá vendo a olho nu não é assim você tem que ir lá na veia lá no citoplasma da parada no núcleo da parada se vocês estudaram isso na escola núcleo citoplasma e membrana citoplasmática no mundo dos negócios é a mesma coisa a membrana citoplasmática é o que você vê a olho nu o citoplasma é o que protege a membrana citoplasmática o núcleo é o que dá dinheiro pensa um ovo qual é a melhor parte do ovo? é a casca? é a clara? ou é a gema? sempre o mais profundo vai valer mais pegou a visão? pensa nisso qual é a melhor parte do ovo? a casca? a clara? ou a gema? resposta sempre o mais profundo vai valer mais se você levar isso pra química núcleo gema citoplasma clara membrana citoplasmática casca a gema só vale mais porque ela tá protegida pelo citoplasma e protegida pela membrana citoplasmática ou seja a gema precisa da clara que precisa da casca então um precisa do outro é uma parada de sabe aquele negócio de fazer sozinho? ser feliz sozinho? montar negócio sozinho? não existe um precisa do outro que precisa do outro que precisa do outro não tem essa ah eu tô feliz sozinho tá não você tem momentos contentes não conhece a felicidade e defende essa essa viagem de que ser feliz sozinho dá certo não dá você vai se você é gema você tem que encontrar clara e membrana citoplasma e casca ninguém é feliz sozinho mundo dos negócios é a mesma coisa não dá pra fazer sozinho agora se você acreditar que fazer frete dá dinheiro que vender hambúrguer dá dinheiro não se vender passagem dá dinheiro você vai achar que o negócio da buzzer é passagem de ônibus é lógico que não é né gente como é que vender uma passagem de 23 reais vai dar dinheiro pra você transitar de sei lá de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro como? vai dar dinheiro um negócio daqui não vai dar dinheiro cara mas se você olhar cara mas como que a buzzer faz cara? como que consegue? consegue porque não é ali que tá o jogo né o jogo não tá ali tem que perceber essas paradas tá então ô Roburguer você tá evoluindo mas não acredito que isso é um McDonald's vendendo hambúrguer não porque não é assim não tá o negócio é imóvel bora 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 pensei na na hanno buzzer mesmo quando disse na venda de ônibus é meu parceiro o jogo é outro é só você fazer uma conta rápida peraí os cara conseguem vender um passagem de 27 reais pra sair de Belo Horizonte no Rio de Janeiro isso não dá dinheiro o negócio dá prejuízo depende de onde você estiver olhando se você estiver olhando pra passagem Bora, 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 Rick Preciso andar mais com você Bora, João Carlos Na caminhada a gente se esbarra por aí Muita gente já me encontrou na caminhada Cara, você acabou de despertar algo em mim Nunca poderia imaginar Que McDonald's era um Ramo imobiliário e não De comida Tem que ir além Pegou a visão? A parada é outra Bora, 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 bora Tropinha das barbearias Fica esperto, hein Andar 40 quilômetros em volta da cadeira Dá menos dinheiro do que as outras Possibilidades da barbearia, hein Pega essa visão, hein Bora, bora, bora Pergunta, 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 pergunta Pergunta, 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 pergunta Pergunta, 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 pergunta Assiste o filme Fome de Poder Vá pra cima, jogador Bora, 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 bora Fala sobre a lei da atração Ontem eu respondi uma pergunta Sobre a lei da atração O cara falou Cara, tudo que eu faço dá errado É porque ele já entra no negócio Com a cabeça de que vai dar errado Ele tá atraindo aquilo Sabe essas pessoas que entraram num relacionamento e deu errado E a partir do segundo deu errado Aí o terceiro deu errado O quarto deu errado A pessoa falou Quer saber, vou ficar sozinho Todo relacionamento que eu entro dá errado Essa pessoa Ela começa a acreditar que ficar sozinha é bom Que você vai ser mais feliz sozinho E aí Essa pessoa começa a dar errado Sabe uma pessoa que teve Dois, três, quatro, cinco sócios E deu errado E a partir dela ela falou Cara, eu vou fazer sozinho Tentei sociedade com quatro pessoas Deu errado, vou fazer sozinho Essa pessoa vai ser infeliz Ela atrai pra mente dela Que na vez dela Vai dar ruim Sociedade que eu entro dá errado Relacionamento que eu entro dá errado Carro que eu compro quebra Pista que eu troco Para no trânsito Eu não consigo tirar uma carteira de habilitação Não vou conseguir comprar meu imóvel Não vou conseguir passar do vestibular Não vai conseguir Atrai Seu pensamento leva as coisas pra você Jogador Se você pensar que vai dar errado Vai dar errado Juliana Acordou, irmã? Dá pra parar de falar com a Maria Pra falar arroz? Arroz Ju Dá pra parar de falar com a Maria Pra falar gostosa? Juliana Você deve ter visto no meu stories, né? Bora, 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 bora Começa a pensar coisa boa, galera Começa a pensar Eu vou Entrar agora na autoescola E eu vou tirar minha carteira de habilitação de primeira Coloque-se na sua cabeça cara, meu próximo negócio vai dar certo coloque isso na sua cabeça meu próximo relacionamento vai dar certo coloque isso na sua cabeça a próxima sociedade é a sociedade coloque isso na sua cabeça, é lei da atração lei da atração funciona, funciona para sim e para o mal funciona é aqui ó, pensamento positivo é aqui dentro a mágica acontece é aqui dentro se aos 40 anos de idade eu na areia de Copacabana pensasse que já tinha dado ruim pra mim tivesse acreditado naquela parada do Brasil que sempre contaram no Brasil ó, no Brasil é o seguinte se até 40 você não conseguiu nada você perdeu, se eu acreditasse nisso eu tava vendendo água até hoje, tava tudo certo porque vender água não tem desmérito nenhum descrédito nenhum em vender água tá tudo certo, mas eu estaria lá até hoje se aos 40 anos de idade eu com a caixa de socorro, eu ia pegar você mas você anda no telagem, não vem não se aos 40 anos de idade eu com a caixa de isopor coloco a caixa no chão e falo é realmente perdi o máximo que eu vou conseguir dar agora pra frente é vender umas águas na porta 40 40 anos perdi se você acredita nisso você de fato perdeu mas você não perdeu porque você tem 40 anos você perdeu porque você acreditou nessa mentira lei da atração se você acreditar que só consegue quem faz uma faculdade formal perdeu de novo primeiro porque não é garantia nenhuma você ter um canudo aí e ganhar dinheiro a ponto de você não ter que fazer outras coisas não é garantia nenhuma segundo porque não é garantia nenhuma que se você não tiver esse tal canudo você não vai conseguir mas no Brasil conta-se isso não, no Brasil quem não faz uma faculdade tá fora mentira é mentira que todo mundo que faz uma faculdade tá dentro e é mentira que todo mundo que não faz uma faculdade tá fora mentira mas se você acreditar você atrai isso pra sua cabeça você começa a entender que ah não cara eu não fiz faculdade eu na minha família eu sou o zé ninguém da parada minha irmã fez administração meu irmão tá fazendo direito o filho do meu irmão já tá fazendo educação física até meu pai voltou a estudar só eu que não dei em nada que esse é tipo de família que não tem informação né a galera começa a minar você e falar não fulano não vai dar em nada não não estudou ficou velho não estudou meu irmão o que eu já ouvi de gente que olhou pra mim e falou cara o Tuca quis me chamar o de Tuca Tuca perdeu tem notícia do Tuca e dá até dó tá lá tá em Copacabana vendendo água coitado desse jeito gente falava gente de pé coitado 40 anos tá lá saiu de Pitangui foi pra Belo Horizonte não sei pra que porque é assim que se fala saiu de Pitangui era uma cidade pequena em vez de ter ficado por lá mesmo foi caçar Belo Horizonte não sei pra que que foi pra Belo Horizonte não sei como que não mataram ele lá é assim que o povo fala tá o povo acredita que é o seguinte o cara negro que vai pra cidade grande ele vai morar na favela ele vai pegar em arma ou ele vai ser preso ou ele vai pra cadeira de roda ou ele vai ser morto é assim que a maioria torce pra ser é uma historinha que já vem pronta na mentalidade de alguns então é assim que eles contam a sua história tá e aí vocês tem visto o Tuca e saiu de Pitangui com essa ilusão de cidade grande o discurso é sempre o mesmo alguém aí já deve ter escutado discurso do tipo aquela ilusão de cidade grande foi pra Belo Horizonte não sei como que não mataram ele lá depois foi pro Rio de Janeiro se abusar saiu corrido de Belo Horizonte que o povo sempre joga pro pior cenário agora tá vendendo água na praia lá pra não morrer de fome coitado não estudou é assim porque eu não estudei porque eu saí de Pitangui aí quando você alcança um extraordinário você cala a boca do outro sem ter que abrir a sua você mostra que não é só pela faculdade formal você mostra que não tem a ver com o tamanho da cidade e você mostra também que você tem que ter controle emocional pra passar por todos esses tipos de comentário e ainda assim engolir seco e seguir o baile sem deixar que aquilo entre na sua cabeça lei da atração se te chamam de lixo e você fala cara, tá certo eu sou um lixo mesmo você para se quando vem o primeiro comentário e aí, vocês tem visto o Tuca e aquilo foi pra Belo Horizonte com essa ilusão de cidade grande aí você para e fala caraca, mano realmente eles estão certo se eu tivesse ficado lá em Pitangui irmão quem dá opinião sobre o seu corre não corre por você mas se você der atenção pra quem dá opinião pro seu corre você para de correr eu sou velocista na verdade eu sou um maratonista eu não consigo o resultado do bolte em 100 metros mas eu consigo o resultado do Kimbyan na São Silvestre devagar eu cruzo a linha eu não fui na velocidade do bolte mas eu fui no trote do Kimbyan eu consigo só que a galera que é imediatista quer que você seja o bolte você sai de Pitangui chega em Belo Horizonte e dá certo pra eles dar certo é um milhão não sei o que pra eles dar certo é isso ou você sai de Belo Horizonte vai por rio e pum pra eles é corrida de 100 metros pra mim é maratona pra mim é maratona não é corrida de 100 metros pra mim são quilômetros pra mim são quilômetros no meu caso milhares de quilômetros eu não queria ser o bolte eu só queria não parar quando descobrisse que era só o início da maratona era só isso que eu queria força pra não parar quando eu cheguei no Rio em Copacabana eu percebi que a maioria dos vendedores pedia a Deus pra diminuir o peso da caixa eu era o único que pedia a Deus pra aumentar a força do ombro eu não queria que a caixa ficasse mais leve eu queria que o meu ombro fosse mais forte pra que eu seguisse a caminhada a galera andava perto do mar bem próximo do mar da água pra que o pé não queimasse eu andava no meio da galera pra que eu criasse resistência do pé e suportasse o calor da areia eu fazia o caminho contrário qualquer pessoa multidão pro mesmo lado eu ia pro lado contrário tem alguma coisa errada se você estiver caminhando na mesma direção que todo mundo tá caminhando tem alguma coisa errada em você eu não gostava de seguir a manada com o tempo a galera falava pô mas esse mangueiro ele faz tudo o contrário que a gente faz e esse cara ele tá conseguindo eu remava contra a maré a vida toda quando todo mundo achava que era um surto eu ia pra Belo Horizonte eu fui quando todo mundo achava que era um surto eu ia pro Rio de Janeiro eu vim quando todo mundo achava que era que eu tinha perdido eu tava ganhando quando todo mundo achava que 40 anos de idade você já tinha perdido eu lia Josué 14 versículo 7 tinha eu a idade de 40 anos quando Moisés servo do Senhor me enviou de Cados Baranéa pra espiar a terra e eu lhe relatei o que tinha no coração 40 anos Josué 14 versículo 7 tinha eu a idade de 40 anos quando Moisés servo do Senhor me enviou de Cados Baranéa pra espiar a terra e eu lhe relatei o que tinha no coração o que sentia no coração nunca foi sorte sempre foi Deus 40 anos 40 no Brasil se você não conseguiu nada já era isso quando você desconhece Josué 14 versículo 7 8 e 9 falou oito mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo porém eu perseveri em seguir o Senhor versículo 9 então Moisés naquele dia jurou dizendo certamente a terra que piseste seus pés será minha por herança perpétua será tua por herança perpétua pois perseveraste em seguir o Senhor eu suportei eu suportei o tempo eu suportei as críticas eu suportei quem zombou eu suportei quem falou que eu saí corrido eu suportei ser chamado de lixo eu suportei o peso da caixa de isopor eu suportei o calor da areia de Copacabana eu suportei os não eu mereço pra caralho a vida que eu tenho desculpa a palavra mas é é um filme que passa na vida de quem na mente de quem veio colocar que eu vi eu mereço pra caralho isso aqui mas eu mereço muito isso aqui viva pra merecer o fato de você viver pra merecer vai calar a boca de todo mundo que desacreditou sem que você tenha que falar nada com eles e com o tempo eles mesmo que não te falem vão falar cara leva a mão não a gente não tem coragem de ir lá fazer um comentário no post dele a gente não tem coragem de virar pra ele e falar isso pessoalmente com ele mas na moral merece pra caralho tá onde tá esse cara passou por poucas e boas aí filhota pega a visão filhota sabe filhota de dentro ela sabe falou leva a mão não vocês podem achar meu pau o que vocês quiserem mas não fala que ele não merece não que ele enfrentou coisa pra caramba pra tá ali merece muito então meu parceiro se não pisou na brasa que eu pisei não vem julgar minha caminhada não você não vai entender minha caminhada é muito louco né agora já perceberam como é que eu consigo fazer uma live e conduzir a mentalidade das pessoas pra caminhos totalmente diferentes na mesma hora que eu tô eu tô aqui isso é nível de controle e formas diferentes de passar uma mensagem então você escolhe o que a qual maneira você quer passar a mensagem com qual nível de concentração e com qual nível de emoção da sua pessoa isso vai mudar a maneira que as pessoas vão receber a mensagem do outro lado o dia que você conseguir fazer isso que eu consigo fazer eu pego duas caixas e desopor e do nada eu tô aqui a minha cortina tá abrindo ali abrindo a minha cortina isso aqui é treinável tá é treinável a minha palestra é a mesma coisa a galera acha que quando eu vou subir no palco a casa vai cair vai desabar não desaba porque a galera quando me veja surta né mas eu entro numa tranquilidade numa serenidade aí vou levando a galera levando a galera no final quando eu faço pega a visão aquilo vai abaixo entendeu tem gente falando tô em lágrimas aqui mereça que a vida vai te devolver vai te premiar pode tá certo que vai pode tá certo que vai te premiar é foda cara você tem a manha pra fazer uma live na moral treinamento jogador já mudei a parada aqui já mudei a maneira de falar é assim que funciona irmão você consegue passar uma mensagem e você consegue mudar e já vir pro outro cenário isso tudo é estratégico isso tudo é maneira de fazer a parada acontecer é maneira de conduzir a mentalidade do outro é maneira de motivar de maneira diferente essa é a visão entendeu Rick fala as suas 10 regras básicas regra 1 nunca pense em desistir regra 2 nunca se esqueça regra 1 regra 3 não vai ser fácil regra 4 não precisa ser fácil basta não ser impossível regra 5 se você começar um negócio hoje pode dar tudo errado regra 6 se você não começar já deu tudo errado regra 7 o negócio não consegue ser sempre do cliente final portanto trata a maneira que gostaria de ser tratado jamais parar a sua primeira cartela de clientes e sem uma cartela de clientes você não tem um negócio e sem uma operação tava buraco regra 8 aposta 90% de suas fichas em pessoas que nunca te viram regra 9 seja um apaixonado pelo próximo livro regra 10 só considera que sua ideia está validada por ser tratada por no mínimo 2 anos caraca mano eu tava aqui numa tranquilidade de repente porra não dá jogador aí alguém fala alguém gravou essa parada porra tá moscou jogador bora 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 pergunta 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 me emocionei agora sexta mary li corretamente sc lurna caminhada jogadora bora pra cima bora pra cima bora pra cima rique não não tenho muita memória não pole pole conteúdo você ainda não treinou pra ter memória fotográfica eu costumo dizer que eu tenho memória fotográfica por exemplo eu me lembro de todas as vezes que a filhota foi chata ok que ela é chata o tempo todo então não precisa de ter muita memória pra lembrar de todas as vezes que ela foi chata tá enfim mas eu me lembro entendeu eu me lembro o dia que eu dei um abraço e falei é ela eu me lembro eu me lembro o dia que o helicóptero parou o ventilador parou o vento parou o carro que tava subindo parou o vendedor parou o dinheiro e a mercador tudo parou eu me lembro eu me lembro o dia que a minha mãe sofreu derrame cerebral eu tinha 7 anos de idade e o médico falou que ela não passaria da cirurgia eu me lembro a cena exatamente eu me lembro eu me lembro o dia que eu recebi a mensagem 11 de março de 2017 ao meio dia 58 minutos 56 segundos sentado na magia Salomão eu me lembro da cena da mensagem eu consegui recitar as palavras da mensagem eu me lembro da minha reação eu me lembro eu me lembro de eu saindo de Belo Horizonte com a mochila nas costas eu me lembro do dia que eu cheguei no Rio de Janeiro e ao invés de ir pra Pia Betal eu falei eu preciso ver o mar eu fui pra Copacabana e ali eu relatei a Deus o que eu sentia no coração então ali materializou-se Josué 14 versículo 7 eu com 40 anos na areia de Copacabana relatando a Deus o que eu sentia no coração e no versículo 9 Moisés dizendo certamente a terra que pisou seus pés era sua por herança perpétua pois perseverassem e seguiu o Senhor Senhor pode dar sol certamente a terra que pisasse seus pés dá pra eu entender certamente a areia que pisasse seus pés ou areia é terra como é que funciona só pra eu saber porque normalmente eu pego essa parte de certamente a terra que pisasse seus pés era sua por herança perpétua só que no meu caso eu pisei e foi na areia pode ser areia dá pra ver essa parada pra mim me dá um zap de Moisés só pra eu manda um QR code que eu puxo daqui é só pra eu ver porque é negócio da areia certamente a areia que pisasse seus pés será tua pode perseverar é porque eu pisei e foi na areia não foi na terra então entendeu só pra ver essa parte só eu mesmo né pegou a visão eu me lembro memória fotográfica que chama isso poli memória fotográfica é treinamento o dia que você começar a treinar você consegue qualquer coisa que você treinar você consegue ficar fera qualquer coisa que você treinar você consegue ficar fera qualquer coisa que você treinar você consegue ficar fera qualquer uma memória é a mesma coisa bora 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 Henrique tem dicas para a área terapêutica Kleber eu dificilmente dou uma dica pra uma área específica, porque não muda nada a dica pra quem trabalha na área terapêutica pro cara que vende água, o cara que vende móvel o cara que vende brinquedo o cara que vende contabilidade o cara que vende produto, o cara que vende serviço, o cara que vende carro é mesmo suporte os não desenvolva uma solução que seja diferente de todas as outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa e estão oferecendo identifique quem precisa daquilo veja uma maneira de relacionar com esse público-alvo identifique quando essa galera está tenha controle emocional tanto pra suportar um dia sem venda quanto pra suportar um dia onde você vendeu pra caramba e pega o dinheiro e não ter que jogar aquilo no ventilador faça a regra de três a regra mesmo, não tem diferença vender trabalhos serviços terapêuticos ou água na praia é a mesma coisa, é a mesma regra o mundo dos negócios não tem uma fórmula pra cada coisa que você faz em via de regra é a mesma coisa até porque ninguém te garante que daqui a 30 anos você vai estar trabalhando com um terapeuta pode ser que daqui a 30 anos você esteja vendendo água na praia tá tudo certo a mágica é a mesma você relaciona, é brilho no olhar ame aquilo que você tá fazendo faça a regra de três funciona assim tem dica não tem dica pra área A, B, C não tem isso não eu quando eu era criança eu trabalhava infelizmente né eu comecei bem cedo eu falo infelizmente porque o lugar de criança teria que ser na escola igual Maria que não sei o que vai estudar lá na Taquara tá, deixa eu fazer a conta aqui então Priscila vai levar a Maria e a Juliana vai mais cedo pra Bangu só que a Maria tem que largar a escola a 11 horas e aí quem vai buscar a Maria? a Priscila, a Juliana ou a irmã da Maria? é, tá confuso tá confuso mas vai dar certo fazer dar certo tem que ser eu não vou tentar fazer eu vou fazer dar certo a regra é a mesma justo, preparem vai dar bom isso aí Juliana, vai dar bom eu quero investir em ações como faço? comece Saulo aquilo que você não fez é porque você não quis de verdade tá esperando poder comprar mil ações? compra uma hoje mas busca conhecimento primeiro, tá? não compra porque eu tô falando não a regra é o seguinte o que eu sei de ações? Pessoíta Pessoíta, mãe de Negona do pai dela antes da pandemia tinha uma grana nas ações ah, vai investir em ações nunca leu nada sobre ações aí resolveu colocar uma grana lá em ações aí passa o carnaval começa a pandemia e no segundo dia de lockdown ela perdeu 70% do dinheiro correu lá e tirou os outros 30 não tinha conhecimento então não investe em ação porque eu tô falando não mas saiba que aquilo que você não tem é porque você não quis de verdade se você não tem ações é porque você ainda não quis de verdade ter ações pegou a visão? você não quis de verdade ter ações funciona assim aquilo que você não tem é porque você não quis de verdade funciona assim você acredita que temos bloqueios e que temos na infância? eu não sei depende muito depende dependendo do que você passou na infância vai levar pra vida eu sou um cara muito muito equilibrado com essas coisas eu já passei por coisas que dependendo de quem tivesse passado tinha bloqueado e eu não bloqueei não é tudo onde tá a sua mentalidade né a arte de extrair alguma coisa de bom de qualquer coisa ruim que te aconteça não foi desenvolvida lapidada dentro de muita gente e isso leva a galera a ficar bloqueada por algumas coisas entendeu? a arte de extrair algo de bom de qualquer coisa ruim que te aconteça é algo que eu por algum motivo eu faço desde cedo Thales! Lua na caminhada Thales! Deus lhe abençoe eu não tenho a menor dúvida baseado em muita coisa que eu acabei fazendo sem saber que tava fazendo eu não tenho a menor dúvida que a minha história sempre foi Deus eu sou um escolhido eu sou um escolhido eu não tenho dúvidas de que eu sou um escolhido Deus não pega capacitado e apresenta pro mundo Deus escolhe alguém e capacita eu sou um escolhido a minha história não tem lógica não tem explicação você não encontra no livro a minha mentalidade você não vai encontrar no livro a minha caminhada você não vai conseguir você vai encontrar nos meus porque eu escrevi até o meu livro você não vai entender a minha mentalidade a menos que você fala só pode ser Deus aí sim se explica aqui porque não tem lógica eu era pra ter sido bloqueado logo na infância porra meus amigos todos brincando de bolinha de gude de bola e eu passando com um carrinho de verdura bloqueia qualquer um ah lá ele é pobre ele tem que trabalhar nós estamos brincando bloqueia a pessoa tive que abandonar a escola cedo irmão tive que abandonar a escola cedo geral estudando geral formando e eu trampando construção civil etc fui chamado de lixo meu parceiro você é louco recebi uma mensagem em 2017 que me jogou na lona do ring e passou um rolo com pressão em cima e eu tô aqui com essa vida hoje não tem explicação cara eu sou o escolhido não dá o rio que é o cara eu sou o cara porque eu sei quem eu sirvo na verdade eu sou filho do cara eu sei de onde vem a minha força eu sou escolhido não tem lógica não eu sou escolhido eu me permiti ser lapidado pelo Deus que fio eu sou escolhido eu passei deixaria trauma que não me colocaria de pé eu permiti servir a Deus eu sou escolhido é simples assim quando você se permite entrar na fila e falar eu quero ser escolhido aí você entra numa fila aí muda as suas possibilidades pegou? bora, 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 bora é rico e isso é uma das coisas mais bonitas que você faz seus resultados extraordinários são colocados como um mérito de ser um escolhido e não de ser bom é bora, 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 bora rique vim abrir os olhos para vim abrir os olhos para a vida aos 34 anos é tarde? não, cara o príncipe Charlie teve o primeiro emprego da vida dele aos 73 anos agora quando a mãe dele faleceu você tem 34, cara não, não é tarde não o cara começou aos 73 você tem 34 você acha que é tarde? com 34 eu era um desempregado sofrendo pra caramba em Belo Horizonte morava na Ventosa salve Ventosa City, ó respeitosamente o meu lugar entendeu? 34? cedão, cara cedaço só que aí aquela parada que eu falo, né você tem que ser mais rápido que o cara que começou aos 15 entendeu? quem começa aos 15 pode correr um ano em um ano cada ano dessa pessoa de vida vale a um ano de corre se você começar aos 20 aí o seu ano tem que valer por 2 um ano de vida vale por 2 anos de corre porque senão você fica pra trás perante o cara que começou aos 15 Se você começar aos 25, cada ano seu tem que valer por 3. Um ano de vida, 3 anos de corre, porque senão você fica pra trás do cara que começou aos 15. Se você começar aos 30, cada ano seu tem que valer por 4. Um ano de vida seu tem que valer por 4 anos de corre, porque senão você fica pra trás do cara que começou aos 15. Se você tem 34, cada ano seu tem que valer por 5. Um ano de vida seu valer por 5, porque senão você não consegue chegar junto com o cara de 15. Ou seja, o cara pode começar aos 15 e você começar aos 34. Se você tiver a noção de que um ano seu tem que valer por 4, por 5, você consegue chegar no mesmo momento que esse cara vai chegar, no mesmo período que esse cara vai chegar, com a mesma condição que esse cara vai chegar aos 40, por exemplo. Você só tem que entender que o seu ano de vida não pode ser igual ao ano de vida do cara de 15. Você tem que correr mais. Entendeu? Tem que correr mais. Cara, sua forma de pensar é muito louca. Você pensa muito rápido. Parabéns. A vida me ensinou a pensar rápido. Pensa aí, aos 40, na área de Copacabana. Falei, cara, é o seguinte, o cara de 15 está vindo ali e agora eu tenho que correr 5 anos por 1 para chegar junto com o cara de 15. Aí eu falei, quer saber? Se eu tenho que correr 5, eu vou correr 10. Eu cheguei primeiro, que é o cara que começou aos 15. É o corre, jogador. Se eu corre, tem que ser mais rápido que o cara que começou aos 15. Então, se você está com 34, pode ir para cima, dá tempo. Repito, o Príncipe Thiago começou com 73. Primeiro emprego do cara, 73 anos de idade. Até 33 anos de idade. Você tem 34? Só mais você. Mas corre. Corre. Porque senão você não chega, não. Corre. Corre, corre, corre. Pegou a visão? Bora, 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 bora. Sou deficiente e tenho medo de prender. O que faço? Primeiro, você não é deficiente. Você é portador de necessidade especial. Deficiente é quem te acha deficiente. Se você mesmo se colocar nessa condição, aí você começa a ficar para trás. Não se coloque nessa condição. Não tenha medo de fazer a coisa acontecer. É claro que o cenário para você é mais complexo. Lógico que ele é mais complexo. Mas ele não pode ser tratado como impossível pelas suas limitações. Tente entender onde você é bom. Tente entender onde você é bom e tente usar isso a seu favor. Eu sou mais você nessa parada. Sou mais você. Qual o processo para lançar um livro? O primeiro, controle emocional, né? Paciência com o processo mesmo. Paciência com o tempo. Procurar a editora certa, a pessoa certa, ouvir antes de querer fazer. Tem muita gente no Brasil que escreve um livro muito bacana e na ânsia de querer lançar seu livro, vai lá na gráfica, imprime umas cópias e sai disponibilizando. Você queimou uma parada. Tente chegar nas pessoas certas, vai com calma, devagar. A galera quer lançar tudo para ontem, a galera quer fazer tudo para ontem. E aí queima as ideias. Entendeu? Eu gosto de suas explicações objetivas e diretas. Saulo, eu gosto de ser bem direto, Saulo. É porque a minha maneira de ser, Saulo, é a seguinte. O que faltou para mim que eu não quero que falte para os demais? Eu estava na escola, Saulo. Aí vieram me falar, a Terra tem a forma de uma laranja levemente achatada nos polos com uma pequena elevação no meio. Falei, tá, simplifica para mim. Simplifica para mim. Essa coisa da Terra tem a forma de uma laranja levemente achatada na polo. A soma dos quadrados dos quartetos é igual a hipotenusa. Eu vou aplicar isso onde? Só para eu saber. Lá fora, na selva. Isso aí entra onde? Só para eu saber. Fidel Alejandro Castro Ruz nasceu em Ibirã, província de Oguim, 573 quilômetros de Havana, capital de Cuba. Tá, beleza. Entendi. Fidel Alejandro Castro Ruz nasceu dia 13 de agosto de 1923 em Ibirã, província de Oguim. A 773 quilômetros de Havana, capital de Cuba. Ok, entendi, já aprendi. Agora, eu vou usar onde essa parada lá fora? Só para eu saber. É porque você tem que me simplificar, entendeu, Saulo? A parada para mim é os guias. Simplifica para mim. Você viu para quê? Para mim, simplifica, simplifica. Eu tive que abandonar, não deu para mim, cara. Eu fui e falei, não, 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 não. Vou para o céu, vou lá, é outra parada. Cara, é incrível como você guarda essas coisas. Cara, eu estudei, cara, eu tenho que guardar memória fotográfica. Aquilo que eu falei com a Poli lá em cima, memória fotográfica. Pode consultar aí. Fidel Alejandro Castro Ruz nasceu dia 13 de agosto de 1923 em Ibirã, província de Oguim, aqui em 73 de quilômetros de Havana, capital de Cuba. É, eu estudei essa parada. Não vou esquecer mais nunca isso. Só não entendi para que que me contaram isso, né? Não entendi. Ah, que Plutão é planeta. Agora, Plutão agora já não é uma planeta. Para que que vocês não me convenceram lá quando eu era criança? Tá vendo por que que eu abandonei a escola? Vocês não me falaram que Plutão era um tal meu planeta. Agora vocês vêm me falar que Plutão não é planeta. Vocês querem me confundir? A estratégia é essa mesmo? Para que que vocês não me falaram de empreendedorismo, regra de três, negócio? Para que que vocês não me falaram dessas paradas? Para que vocês ficam andando agora de Plutão? Que Fidel nasceu não sei onde. Porque a Terra tem a forma de um laranja levemente chatado dos povos com uma pequena elevação no meio. Não tá entendendo. Agora, eu vou processar. Porque vocês me passaram a informação que não procede. Plutão deixou de ser planeta, ganhou um estátua, foi promovido. Ela teve uma, sei lá, mudou uma lei lá em cima e Plutão ganhou a planeta. Vocês tão me confundindo. Não dá pra mim, cara. Falei, ah, não, eu vou pra selva, cara. Na selva é o seguinte, eu sei que é outra fita, entendeu, Saulão? Aí eu fui pra selva. Aí quando eu chego nesse lugar de fala, Saul, aí eu falo, não, cara, eu tenho que falar o que não foi dito ou falar o que foi dito de maneira simplificada porque a tropa entende. Aí muda. Direto na parada. Na veia do negócio. Aí muda. Porque a galera entende rápido. Eu desenvolvi em mim a habilidade de simplificar conceitos. Faltava isso na rede social. E eu falo isso sem nenhum salto, tá? Faltava muito disso. A galera é muito técnica, né? Muito técnica. Eu sou um cara mais mundão mesmo. Passa a visão mais reta, mais... Só que a minha visão, ela se aplica ao cara que tá vendendo água na praia e ela é discutada pelo bilionário. Aí muda, né? Você consegue passar uma visão que vai de A a Z da parada. Então você pega a minha página e você vai encontrar na minha página um cara que tá a ponto de dar fim na vida dele hoje porque ele não aguenta mais e você vai encontrar alguns bilionários nessa mesma página. Alcançar esse gráfico todo não é pra qualquer um. E foi isso que eu desenvolvi dentro da minha mentalidade, Saulão. Mas gratidão por ter anotado essas paradas. Já é um pensamento fora da curva, tá? Sou mais você. Gratidão imensa. Bora pra cima. Bora, 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 bora. Rindo, vai ter sorteio hoje. Bora fazer um sorteio. Fazer o seguinte. Tem 2.100 pessoas aqui. Eu postei agora na página. Eu não tô terminando a live, não. Hoje eu vou dar essa moral. Vamos tentar. Aqui, ó. 10 livros. Pode ser? 10 livros do... Escolha ser difícil. Eu vou fazer mais 10 minutos de live antes de encerrar. Mas tem mais de 2.000 pessoas aqui. Postei agora. Uma pergunta que me fizeram. Rui, que a carga tá pesada pra mim. Só eu trampando dentro de casa. Geral, nas minhas costas. É uma pergunta mais ou menos do tipo. Eu respondi o seguinte. Muita gente usando Wi-Fi, o sinal fica fraco. E eu nem tô falando de Wi-Fi. Eu tô falando que se você não ficar esperto, sua internet acaba caindo. Vai lá e deixa um comentário nesse post. Corre lá. Deixa um comentário. Aquele que não se fortalece, enfraqueça a energia do fortalecido. Frase de Rick Chess. Tá lá no livro de Rick Chess. Primeiro livro. Corre lá e deixa um comentário do tipo. Deixa um comentário lá, marca uma pessoa e volta pra live. Se chegar a 2.000 comentários, eu faço sorteio de 10 livros. Não é de um não. Pronto. Corre lá e deixa um comentário. Eu vou fazer mais 10 minutos. São 8h17. Vou fazer live até 8h27. Depois eu coloco a música aqui. Corre lá. Tá na mão de vocês. 2.000 comentários. Chegou. Aí a gente faz. Bora, 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 bora. Rick, estou ansioso para te ouvir de perto. Vou comprar o livro aqui em Moçambique. Lúcio, eu tô indo pra Moçambique, hein? Tô chegando aí, hein? E não vou sozinho, não. A tropa que tá indo é pesadona, hein? É outro patamar. Bora, 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 bora. Rick, bom dia. Você perdoaria uma pessoa que te magoou um dia? Cara, o Deus que eu sirvo só me ensinou sobre amar. Eu não guardo rancor de quem me magoou. Não guardo raiva de quem me magoou. Não guardo ódio de quem me magoou. Eu não guardo as lembranças de quem me magoou. Eu só guardo os prints. Um dia eu fui pedir perdão a uma pessoa que me magoou. A pessoa falou, quem perdoa é Deus. Falei, tá tudo certo. Dominado pelo ódio, a pessoa te fala que quem perdoa é Deus. Ok. Você sendo imagem e semelhança do Deus vivo que você diz que serve, você tem poder, autoridade constituída por ele pra perdoar. Mas se você não consegue perdoar é porque você tá dominado pelo ódio. Então, já entendi. Eu não guardo rancor, guardo maga, guardo ódio, guardo raiva. Eu guardo print. Aí, filhota! Pô, vocês devem imaginar que eu e filhota devem ter altos prints, né? Pois então vocês estão imaginando certo. Nós trabalhamos com prints. Isso é um comentário diferente. Trabalhamos com prints. A gente tem uma tropinha de print. Pronto, falei. Bora, 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 bora. Não posso perder seu conteúdo nem um dia. Bora pra cima, José. Sou mais você. Bora, 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 bora. Você é... Bora, 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 bora. Eu também trabalho com prints. Não sei se vocês estão aprendendo essas paradas aqui, não. Já foram lá e deixaram o comentário? Sim, só mais cinco minutos de lá. Sete minutos de lá. Depois não falem. Dá uma ideia do que eu posso começar a empreender. Júnior! Qual a solução? Escolhe um problema, Júnior. Melhor lugar pra se empreender no mundo, chama o Brasil. Problema pra caramba pra resolver. Pouca gente disposta a resolver problema. Resolve um problema, escolhe um problema, resolve. Desenvolve uma solução. Ou já pega uma solução que alguém desenvolveu e melhora a solução. Melhorar processos. Ele melhora o processo e começa a oferecer esse processo, melhorar. Descobre quem precisa de um processo melhor ainda. Começa a fazer. É simples. Começa com pouco. Simples. Agricultura é um bom ramo? Aí vem outra pergunta embaixo. Agricultura, como empreender? Bom, eu comecei minha vida na agricultura, né? Plantando uma horta, cultivando aquilo e vendendo. Hoje, tá eu de novo. Mexerica lá que daqui a pouco a lavoura tá lá bonitona. Pronta pro Seasa encostar a carreta lá e encher. Se isso, se o velho roxo deixar, né? Porque o velho roxo costuma chegar antes da tropa do Seasa. E tá bonitona. Empreender na agricultura é igual vender água. Descobre o que você tem. Descobre dentro do que você tem. Que os mesmos oferecem aquela... É o que eu falei com o cara antes agora. Cria um diferencial dentro do que você tem. Descubra quem paga por esse diferencial. Pra que você consiga se sobressair aos demais que oferecem aquela mesma coisa. Depois se relaciona com a sua pessoa e venda. Inclusive, se você quiser comprar bergamota... Diz a Diana que chama bergamota lá no sul. Bergamota. Aqui no Rio chama tangerina. Lá em Minas chama mexerica. A filhota vender mesmo mexerica, ela não quer não. Mas ir lá e panhar pra ficar comendo em casa, ela quer. Pronto, falei. Filhota, agora tem mais coisa lá. Porque você quebrou o pé. Nós mudamos um monte de coisa lá no sítio. Agora tem abóbora. Agora tem pepino. Agora tem chuchu. Que negócio lá tá ficando... Tem mais coisa lá. Leonardo! Sou mais você, jogador. Cria um diferencial dentro do que você oferece e que os demais também oferecem. Cria o seu diferencial. O que só o Leonardo tem na área da agricultura. Galera, cinco minutos pra vocês irem lá e comentarem. Cinco minutos. Filhota, me fala quantos comentários tem lá no post. Só pra eu saber se hoje eu vou sortear dez livros, né? Porque tá difícil sortear dez livros pra essa tropa, né? Me fala aí, filhota. Pra eu ver se a galera vai bater a meta hoje. Por que um vendedor de água não a bebe? Só quero te manter... Só quero te manter hidratado. O vendedor de água bebe água, tá? Vai nessa. Cara, tem que beber água. Água não é. Água é o produto mais vendido do planeta. 479 comentários. Galera, vocês têm que correr. Se não vocês vão perder, eu sorteio. Água é o produto mais vendido do planeta. Água é o produto mais usado de todos os tempos. Sabia disso? Nada é mais vendido do que água. Sabe essa caneta? Tem água na composição. Sabe essa ampuleta? Tem água na composição. Sabe esse controle? Tem água na composição. Sabe essa pulseira? Tem água na composição. Sabe essa parte aqui? Tem água na composição. Sabe isso aqui? Tem água na composição. 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 Tudo tem água na composição. Meu parceiro. Água é o que há. O problema é que a galera acha que só dá pra vender água em Copacabana. Onde comentar? No post que eu fiz agora. Tem um print lá. Eu postei um print de uma pergunta. A pergunta de alaranjado e a resposta. Corre lá. Três minutos pra vocês baterem a meta lá. Corre lá. Três minutos. Vai lá e deixa seu comentário lá. Deixa seu comentário lá. Porque senão vocês vão perder. A ideia é sortear dez livros. Mas vocês não estão conseguindo. Pô, caiu. Ah, depois eu pego. Não. Cuidado pra não ir se acostumando. Caiu. Vai lá e pega. Pera aí. Peguei. Eu tenho que colocar essa parada aqui na parede. Bora, 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 bora. No perfil dele, galera. No post que eu fiz agora. No post que eu fiz agora. De uma pergunta. No meu perfil. No post que eu fiz agora. Quem chegou depois aqui. Deixa eu explicar. Me falaram aqui. Rick, você vai ter sorteio hoje? Bora. Vamos fazer o sorteio. Eu respondi isso. Onde vai ser o sorteio? Fiz um post agora há pouco. De uma pergunta. A pergunta e a resposta. A pergunta tá de laranjada. No meu perfil aqui no Instagram. A pergunta tá de laranjada e a resposta tá embaixo. E aí é. Vai lá e faça um comentário nesse post. E volte rápido pra live. Se quando eu terminar a live tiver dois mil comentários. A gente faz o sorteio. A diferença é que faltam dois minutos apenas pra terminar a live. Então. Bora, 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 bora. Nosso corpo, 70% é água. Até o nosso corpo tem água. Então funciona assim. Bora, bora. Vai autografar, Rick, vou. Os 10 que ganham. Se bater a meta, os 10 que ganhar. Vou mandar autografado pra galera. Bora, 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 bora. Um minuto, um minuto. Filhota, olha aí que tem um minuto só, tá? Rick, você morava em Piabetá, né? Sua história me incentiva hoje. Morei em Piabetá. Mais precisamente no Novo Horizonte, em Piabetá. Respeito mais por aquele lugar. Bora, 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 bora. Odeio perder live. Pô, Gimedeiros. Tava onde? Tava maluca, jogadora. Você tava fazendo o quê? Só pra saber que você tava perdendo a live. Você tem dois minutos pra me responder. Tá bom. Bora, 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 bora. Faz um filme sobre sua vida. O documentário tá ficando pronto. Daqui um dia vai ser lançado aí. Fiquem atentos que vai ser lançado. Hoje foi aula máxima. Hernandes, luz na caminhada, parceiro. Professor Hernandes. Bora pra cima, jogador. Sou mais você. Bora, bora, bora. Quando vem Belo Horizonte? Em breve estarei por aí, hein? Em breve estarei por aí. Bateu. 27 minutos. Filhota, olha aí se bateu a meta. Se não bateu, aí a galera perdeu. Cadê a filhota? Cadê aquela perturbada? Cadê tu? Cadê tu, filhota? Cadê tu? Cadê tu? Tu tá onde? Tu tá onde? Só de saber que eu vou ter que te aguentar no Powerhouse, eu já tô preocupado já. Powerhouse, na semana, ela já tá com passagem comprada. Ou seja, ela vai. Ai, eu vou te falar. É difícil demais. Cadê a filhota? Alguém me fala quantos comentários tem lá no post? Por que alguém me fala? Porque eu mesmo não vejo, né, cara? Ô, Pedro, São João, Chego. Vocês estão acompanhando a nossa junina? 1.220 comentários. Ih, vocês não bateram a meta não, tropinha. Deu ruim, hein? Entender legal, hein? Não entender legal não, hein? Deixa eu ver aqui. Cadê? Não, não. Aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. No quilômetro 45 da Castelo. Deixa eu ver aqui. 1.303 comentários. Não foi hoje que vocês bateram a meta. Mas enfim, faz parte. Bora pra cima! Tropinha, amanhã tem mais, hein? Se eu não respondi a sua pergunta aqui, corre lá na caixa de perguntas que eu vou responder por lá. Visão, galera! Sorteia 5. Vinícius, acontece de sorteia 5 não. Meta é meta. Não bateu, volta amanhã pra bater a meta. Funciona assim. Amanhã nós vamos de novo. Lula, caminhada, visão, abraço, sucesso e... Fui! Fui! Amanhã tem mais, hein?